Pronto! Zé Cavaleiro! Deixa eu tirar os olhos que tá refletindo aqui. Ah, o meu eu já desisti, eu já deixo ele assim mesmo. Como estamos aí, Zé? Tudo bem, irmão, com você? Tudo bem, ó. Coloquei uma fotinho sua aqui. Belíssima! Pra gente falar a respeito de Onze, esse projeto tão bonito. E esse, aliás, é o primeiro episódio dessa série de lives, live das Onze, com um papo aprofundado e ao vivo, pra trazer aqui pra todo mundo mais detalhes de como foi o mergulho no álbum Onze. Esse que, inclusive, tá aqui atrás. Belíssimo! Vinilzaço, que eu deixo aqui. Aqui, belezinha, belezinha. Hoje, então, estamos recebendo Zé Cavaleiro aqui, e depois, às onze e meia, tem o Rubel, que gravou bolso de fora. Zeca, muitíssimo obrigado por você topar, participar desse projeto com a gente. Eu acho que vai ser bem massa, porque essa, aliás, essa canção é linda demais. Eu adorei a sua interpretação. Vai ser muito bom ouvi-lo. Pronto. Coloquei o comentário. Zeca, vamos lá. Boa noite! Obrigado por ficar... Eu sei que você é um madrugador, né? Você não dorme cedo. Você gosta de ficar acordado. Madrugador, não, né? É o contrário. Eu sei que você gosta de ficar acordado até mais tarde. E eu queria começar perguntando a respeito da sua relação com a obra da Dona Irã Barbosa, que é esse sambista que tem tanto uma cara de São Paulo, mas uma São Paulo de um outro tempo, né? De uma noite de boemia e completamente deliciosa. Pode crer. Bom, prazer estar aqui nessa live que celebra aí o talento da Dona Irã, né? Que é um gênio da raça. Meu áudio tá bom? Tá ótimo. O áudio tá ótimo. Um gênio da raça, um cara que criou mais do que um estilo, uma linguagem, né? Um jeito de fazer samba que hoje nós, compositores que viemos depois dele, né? E que transitamos por gêneros vários e tal, às vezes a gente persegue aquilo, aquela simplicidade, aquela malandragem, aquela brejeirice que tem na obra do Dona Irã. Mas é impossível, porque aquilo é uma marca dele. E a Dona Irã é um ícone paulista, paulistano, né? Por incrível que pareça, nasceu em Valinhos, né? Nasceu no interior. Mas é associado ao Brás, ao Bixiga, essa São Paulo antiga, boêmia, italiana, cheia de imigrantes. E é tão paulistano como, sei lá, Itamar Assunção, Rita Lee, Mano Brown, né? É um patrimônio da cidade de São Paulo. Um cronista, né? A gente conhecia São Paulo antes de conhecer por causa das canções da Dona Irã. E de outros bambas também, né? Sim, exatamente. E agora, a música Bares da Vida, foi a escolhida, inclusive, para abrir o álbum, o disco, 11. E é você quem abre essas lives, ou seja, olha só, que conexão. Eu queria saber como é que essa música chegou para você, qual foi a forma original de Bares da Vida. E antes, deixa eu fazer uma mágica que vai acender a luz sem que você saiba. Ó, não sei se precisa disso. Muito bem. Clareou, clareou. Ficou um pouquinho mais claro. Mas eu estava querendo saber como a música chegou para você, porque esse é um projeto com canções originais nunca gravadas, enfim, do Adoniram Barbosa. Qual foi a forma original de Bares da Vida? Essa música, inclusive, é de autoria do Adoniram com o Maestro Portinho, feita lá em 1979. Pois é, ainda tem essa particularidade, né? O Maestro Portinho que é um cara também importante, assim, arranjou e regeu muitos discos, muitos trabalhos. Um cara, o Maestro Gaúcho, que fez história também, mas muito associado ao pessoal do samba e tal. e eu recebi um voz violão antigo, primeiramente, não sei se era o próprio Portinho ou um outro cara, e depois um mais moderno, que eu acho que já é da turma aí da produção, o Lucas e o Silvinho, que fizeram, o Lucas Maia e o Silvinho Hernê que fizeram a produção. mas o primeiro, a primeira gravação era bem antiga, teve um jeito de tocar meio antigo, fazendo umas baixarias no violão, e achei lindo o samba, né? Vai falando de uns bares que, pelo jeito, são bares que existiram de fato, porque tudo na obra do Adoniram é real, né? Joca, Mato Grosso, esses personagens, esses logradores que aparecem na música da Adoniram são de verdade. E é lindo, assim, você vai vendo a cena, meio cinematográfico ali, o cara com a turma dele, fazendo aquele périplo pelos bares do centro, Ipiranga, Consolação, e é muito bacana, e comparando o porre com a dor de cotovelo, quer dizer, associando o porre à dor de cotovelo, quantas dor de cotovelo eu bebi na minha vida e tal, é muito bacana. Aí já chegou pronto o samba, quer dizer, já foi escolhido para mim, eu adorei, nem quis ouvir mais nada, só escolhi o tom, os caras fizeram um arranjo aí no capricho, ficou lindo, e gravei. Muito bom, eu ia, inclusive, te perguntar mais a respeito dessas primeiras impressões dessa música, ao entrar em contato com ela a primeira vez, porque ela é especial, ela narra uma São Paulo que eu não conheci, mas que eu adoraria ter ouvido, mas que com as músicas da Dona Ana Barbosa a gente consegue meio que vivenciar isso, vivenciar essa São Paulo que a gente vê, quer dizer, que a gente ouve no caso, não vemos mais. Eu acho que até tem uns remanescentes, uns bares, padarias ali, eu lembro que a minha filha, a minha primeira filha, Vitória, fez um trabalho na escola que era a pesquisa sobre a Dona Irã, muito bacana, e aí ela ficou profundamente envolvida, sabia tudo, assim, do Dona Irã, e a escola levou ela nos lugares que o Dona Irã frequentava, no Bixiga e tal, padaria, boteco, que ainda sobrevive. É, ela ficou encantada, assim, pelo universo do Dona Irã durante um tempo, sabia cantar Saudades Amalocas, tudo e tal. E ainda existem, né? Ainda existem porque são lugares duradouros ali, que vão passando de pai para filho e tal, e os lugares não acabam, né? Mas é muito bacana isso, né? E eu fiquei feliz de receber o vinil também, que está aqui também, ó. Ah, você também colocou aí de fundinha? É, porque é um disco bom para ouvir o vinil, né? Eu adoro o vinil, tem um monte aqui, mas fui ouvir logo, quando eu recebi, já botei aqui no som para ouvir, porque tem esse sabor antigo, né? Os sambas da Dona Irã combinam com o vinil, né? Sim, combinam muito, inclusive, dando um spoiler aí, nessa série de lives, a gente vai falar, vai ter live hoje, né? Terça-feira vai ter quarta, está quinta. Entre os entrevistados tem também um papo para falar sobre a feitura desse vinil aqui, que eu já mostrei uma vez, mas eu vou mostrar de novo, porque o meu está mais fácil de alcançar aqui, o vinil 11, essa belezinha. Muito bem, para quem está chegando agora, perdido aqui nesse papo, essa é a live das 11, que celebra as 11 décadas de Adonira Barbosa, realizada por Aizenba, feita com paixão, qualidade e atenção aos mínimos detalhes, isso é qualidade artesanal. Eu sou o Pedro Antunes, eu estou trocando uma ideia com o Zeca Baleiro, aqui a respeito de Bares da Vida, a música que abre o álbum. Agora, vamos mergulhar um pouco nesse processo de criação da música que a gente ouviu nessa live e que também está disponível no Spotify e no vinil, nessa versão bem contemporânea, ao mesmo tempo bem reverente à obra do Adonira Barbosa. Tudo começou, pelo que eu entendi, com um violão de sete cordas do Gabriel Selvage. Qual foi a importância dessa base, Zeca, para a construção do que veio a seguir? O arranjo é muito rico, porque ele bebe na tradição, tem os sete cordas, cavaquinho, uma percussão bem de samba mesmo, mas tem ali um acordeon que já não é tão familiar ao universo do samba. Tem uma gaita que foi gravada por um músico meu, que é o Tuco Marcondes, que foi sugestão, inclusive do Lucas, que também conhece o Tuco, já trabalhou com ele, falou, que tal se a gente chamasse um músico seu como Tuco para marcar ali e dar uma carimbada, uma identidade e tal. Falei, acho bacana. É, ficou bonito, fez uma gaitinha e um dobro, que é um violão típico de blues, mas colocado com muita economia, muita moderação, e aí ficou gostoso. Ficou gostoso. E é rico. E aí eu gravei e tal, tentando cantar, imprimi também uma bossa ali que era muito típica do adoniano, cantar, aquela coisa meio italianada. Sim. É, que ele fala assim, estou com a letra aqui, à noite ainda é criança, diz o garçom, o barman. Exagerei um pouquinho nisso aí. Garçom. Garçom. E aí, eu já tinha gravado a voz e tal, fiz uma edição, gravei aqui em casa mesmo, e aí eu falei, está faltando alguma coisa, cara. Era um vocal, eu ouvia um vocal, mas não estava lá. Aí eu fui fazer, fiz várias vozes, eu mesmo abri e tal, fiz uma coisa meio inspirada nos vocais dos Demônios da Garoa, que foram os grandes intérpretes, né, do Adoniran, que tinha aquela coisa, aquela tradição de harmonia vocal, que era uma coisa muito comum no Brasil, uns aos 40, 50, né? E ficou bonito, cara, ficou meio, segundo o Lucas, ficou um pé na jovem guarda e um pé no samba, no samba paulistano. Acho que foi genial. Muito bom. Lucas Maier, que é o produtor e diretor musical desse projeto, e produziu essas músicas aí ao longo de, se eu não me engano, um mês, mas eu não vou me arriscar a falar muito mais do que isso, porque eu preciso lembrar de todos os detalhes, mas com essas 11 músicas inéditas, com 11 artistas diferentes, mas ao mesmo tempo que a gente está ouvindo esses elementos do samba, Zeca, a gente também percebe, e eu acho que isso tem a ver, obviamente, contigo, esses elementos do folk. Como é que você, você já falou que você trouxe ali um músico que trabalha contigo para fazer uma gaita, mas, enfim, como mais o samba do Adonira de 1979 se encaixou com, sei lá, alguma linguagem de folk e alguma linguagem muito mais própria sua, sabe? Eu sempre gostei muito de samba, sabe, cara? O samba, apesar de eu não ser um sambista, não ser rotulado como sambista, eu faço samba e estou preparando, inclusive, um disco só de samba, com regional de samba, cavaquinho, percussão, sete cordas, são sambas que eu acumulei, autorais que eu acumulei ao longo dos últimos anos e gravei com produção do Suami Júnior, é para breve, mas eu sempre gostei, uma linguagem que me agrada, eu ouvia muito, minha mãe gostava muito de ouvir os sambistas antigos, Wilson Batista, Geraldo Pereira, Noel Rosa e tal, e eu tomei gosto pela coisa. Então, assim, não é estranho, embora eu não seja um sambista, não é uma coisa... Na verdade, eu acho que o samba e o baião não são estranhos para nenhum brasileiro. O cara pode ser urbano, pode ser do rock, mas ele conhece um pouquinho, ele sabe um pouquinho, porque é uma música... São músicas nacionais, que estão... Vem no gen, vem na carne, no sangue. Então, não é uma coisa que tem uma estranheza para mim. O que aproxima, talvez, se a gente for pensar assim na coisa, o que tem que há em comum no folk, no samba e tal, eu acho que é a narrativa, a coisa de contar uma história, da crônica, que o folk é muito isso, né? Sim. Você pega aqueles compositores clássicos do folk, tem sempre uma história contando, um cara desajustado, um caso de amor que vai acabar na cadeia, não sei das quantas e tal. E o samba, especialmente na Dona Irã, embora seja uma crônica brejeira, poética, às vezes é triste, como o caso de Saudosa Maloca, que os caras são desabrigados, um tema, aliás, super atual, os caras vão morar na rua, vão morar na rua, não tem onde morar e tal. É brejeira, é bem brasileira, mas tem ali uma história sendo contada, uma coisa de narrativa, que isso aproxima. Você tem que, quando você canta essas músicas, você tem que contar a história. Não adianta só cantar bem. Aliás, cantar bem nessa hora é o menos importante. O importante é contar a história. Pô, isso é genial, né? Mas, de alguma forma, o que me chamou a atenção foi o fato de, eu entendo todo o lance da narrativa, mas eu gostei muito de ver essas diferentes linguagens funcionando muito bem ali dentro, assim, sabe? Acho que o caso da Gaita que você trouxe, ela, de fato, começa a aproximar para esse outro lado, assim, sabe? Embora a linguagem, ela esteja ali. Teve mais alguma coisa nos arranjos que foi levada para esse lado? Não. Acho que esses dois elementos aí, né? Da Gaitinha, do Dobro, que são meio estranhos. O acordeon, ele é usado aqui e ali no samba, mas não é uma coisa muito comum, muito usual, né? E tem um acordeon muito bonito, por sinal. Super. E tem o sopro também, né? Acho que o clarinete do Baldo Versolato e tal, que é outro craque também do instrumento, que entra super bem. O samba é uma música muito generosa, né, bicho? Cabe tudo. Se você botar a guitarra no samba, vai caber, porque cabe. É uma música que abraça, abraça o mundo, né? Sim. E tem uma coisa muito bonita no disco também, que é o encontro de gerações, assim, né? Sim. de vir desde Elza, Soares, de Melo, eu, e Francisco Elombra, e Rubel, Amanda Pacífico, nomes super novos, super frescos na cena, assim, né? Isso também é bacana, que dá uma amostra desse alcance da obra do... da Dona Irã, né? Da permanência, né? O cara é eterno, né? Daqui a 100 anos ele vai estar sendo cantado. Sim, exatamente. Mas, quando forem comemorar ali as mais 11 décadas de Adonina Barbosa, possivelmente não vai ser numa live de Instagram, vai ser numa live, sei lá, interplanetária. Supersônica. É, vai saber qual vai ser a... Porque aqui a gente está distante, mas você está, acho que, em São Paulo, sei lá. A gente está razoavelmente próximo. Está em São Paulo, está em São Paulo. É, então. A próxima vai ser, sei lá, em outro planeta justo. Direto de Marte, né? É, rapaz. Mas, é, tem uma coisa muito bonita aí mesmo de encontro de gerações, de pessoas que foram impactadas pela obra do Adonina Barbosa, né? Musicalmente, seja direta ou indiretamente, eu acho. E mostra muito esse... A atualidade dessas canções, como elas ainda funcionam. E é isso. Olha só, fiz um gancho sem querer para a pergunta que eu queria te fazer. a respeito de... Os cuidados tomados para que essa canção de 1979 e ela ainda soasse atual, ao mesmo tempo que ela falasse de uma São Paulo que não necessariamente existe na sua totalidade, saca? Sim. É um projeto super bem cuidado, né? Super caprichado e tal. desde a embalagem gráfica, né? Como se pode ver ali. Eu não sei dizer se o vinil está à venda, né? Normalmente, mas se tiver, comprem, porque vale a pena. É um projeto lindo. Eu recebi uma edição... Talvez essa aqui seja especial para os participantes, não sei. Mas eu recebi numa caixa. Ah, na caixinha, né? Que chique. E dentro e tal, o encarte, todo o projeto. Desde o encarte até a produção musical, eu vi o disco do começo ao final, no dia que ele chegou aqui. e está lindo. Tudo bem cuidado, os arranjos. Cada um arranja com uma particularidade, né? As pessoas trazem algumas informações regionais ou muito típicas do seu próprio trabalho. O Francisco é lombro e bota ali um ritmo já que tem uma coisa meio latina ali e tal. Cada um trouxe uma bossa, mas o samba está lá, né? O samba está lá, soberano, intocável. Intocável. E o que a gente está fazendo aqui nessas lives é muito mergulhar nos processos, né? Entender a beleza dessa narrativa. E o que eu acho interessante nessa história é que além do álbum que está ali disponível no Spotify, também há uma playlist e eu aconselho todo mundo a ouvir o álbum e também ouvir essa playlist que reúne as faixas comentadas. Isso está no Spotify, você procura ali 11 músicas inéditas de Adorena Barbosa com faixas comentadas. Você coloca ali o faixas comentadas e você ouve Zeca Baleiro, por exemplo, contando como foi cada gravação de cada track, né? Cada partezinha do álbum. E eles vão acrescent... ficou muito legal porque eles vão acrescentando as partes que o Zeca, no caso, ele que está aqui, fala, tipo, ah, e daí entrou o... sei lá, entrou o violão e daí começa só com o violão e daí vem a gaita e daí coloca a gaita. E assim, isso é super cantado, é genial, está lá no Spotify. Zeca, nosso tempo está quase acabando porque a vida é assim e o trem daqui a pouco parte. Mas eu ia te perguntar, fazer um exercício de imaginação que eu gosto muito de fazer, inclusive nas lives que eu faço no meu próprio Instagram, que é para onde você viaja ao ouvir Bebê Morando, se você ouve Bebê Morando e fecha os olhos, onde você está, o que você está vendo acontecendo na sua frente ali assim? Esse troço, só para puxar o gancho do que você falou, desse making of aí e tal, que mostra o processo, é muito bacana porque o público tem muita curiosidade, o público que não sabe como a coisa é feita, como é que é feito todo o processo, desde o primeiro passo até a finalização, é um processo longo, só tem a paciência e tal, e o público às vezes não sabe, mas tem curiosidade, é bacana porque ali no passo a passo, mesmo uma pessoa leiga que não é música vai entender como se deu o processo. O que é que é o... bebê morando, qual a imagem que me vê? Fecha o olho, o que você... Aonde você está quando você fecha o olho aí? Cara, para mim, quando eu bebê moro, e eu bebê moro bastante, porque eu gosto... Ainda bem. É sempre uma coisa associada à música, um desfrute musical, de ter ali a celebração, a bebida, mas a música junto, isso é uma coisa muito bacana. Então, por isso também o projeto é feliz, porque associa um ícone da música popular, aliás, num marketing mais simpático do que o marketing cultural. Então, aqui vai também o meu agradecimento à Aizeban por me chamar para participar do projeto, porque é o marketing mais simpático que uma empresa pode criar, estar associado, especialmente no Brasil, que a música popular é tão amada, é tão querida. É maravilhosa a ideia. Que venham mais projetos. Isso, e que lembre da Rolling Stone, né? E de mim. Também, também. Zeca, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui na Live das Onze. Quem está chegando agora, bom, meu nome é Pedro Antunes, eu sou editor-chefe da Rolling Stone Brasil, e essa Live das Onze tem realização da Eisenbahn, que idealizou esse projeto tão massa que reuniu artistas plurais para reviver as obras inéditas do Adoniram Barbosa, essa delícia de papo e essa delícia de álbum que está disponível no Spotify e tem aqui também para vocês darem uma olhadinha na capa, deixa eu ficar mais distante para vocês conseguirem ver esse aqui, Onze, Zeca Baleira, acho que você agora pode beber morar à vontade, vamos fazer um brinde aqui. Vamos fazer um brinde. Junto com o Vinil veio isso aqui, muito obrigado. Olha só, muito bem, um brinde. Tintin. Tintin. Viva Adoniram, viva a música popular brasileira. Assim que é bom, divirta-se, aproveite essa noite de terça-feira. Agora, porque eu sigo aqui, seguirei ao vivo, porque vamos continuar o papo. Zeca, fica à vontade, descanse, ou vá dormir, ou vá compor uma música. Vou acompanhar vocês aqui. Melhor ainda. Vou seguir aqui vendo vocês. Obrigado. Genial. Valeu, Zeca. Leio. Leio justo.